Olá, famílias! Olá, criança! Protaís aqui, ó! Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Um momento de muitos cuidados com a nossa saúde, com as nossas famílias, com as pessoas que nós amamos, tá? Não vamos esquecer que quando sair tem que usar máscara, se tiver como lavar a mãozinha, sempre lavar a mãozinha com água e sabão, álcool gel, quando não der para lavar com água e sabão, álcool gel, não dê carona para o corona, é isso aí, que se Deus quiser, logo, logo ele vai embora e a gente vai poder sair e brincar, vai voltar para a escola, vai rever os amigos, mas, enquanto isso, nós vamos ficando aqui, ó, fazendo atividade online, assistindo às aulas, realizando essas atividades, que é muito importante e, além de importante, é muito legal e muito divertido. E hoje eu trouxe uma atividade que eu tenho certeza que vocês já fizeram aí alguma vez, ou se não fizeram, agora vão fazer, porque vocês vão gostar muito, até porque tenho certeza que mamãe, papai, que tia, vovó e os irmãos, às vezes o primo, já brincou. Vocês já brincaram de bolha de sabão? Isso, hoje a nossa atividade, a nossa brincadeira é de bolhas de sabão e olha lá o que vocês vão precisar. Ah, tem um detalhe importante que eu quase esqueci, mas aí é muito importante, então eu vou dizer. Essa brincadeira, essa atividade, tem que ter sempre um adulto, tá? Para preparar a misturinha aqui que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, o que vocês vão precisar? Que a mamãe, o adulto vai ter que fazer aí, junto com a criança. Um potinho, nesse potinho eu coloquei, não vou virar aqui, senão vai fazer uma bagunça. Água, ó, aguinha com detergente, tá? Eu faço com detergente, porque eu acho que o detergente deixa a bolha mais colorida, a bolha ela faz mais fácil, é melhor pra tá fazendo ela, tá? Pode fazer com sabonete líquido, também com shampoo, tá? Mas eu fiz aqui com um detergente que dá super certo, tá bom? Pode ser, o detergente que eu usei aqui foi detergente neutro. Então, põe na água, espreme um pouquinho do detergente e bora brincar. Para nós brincarmos, fala, ah, Prô, não tenho canudo, que normalmente a gente faz no canudinho, ó, até separei alguns aqui, ó, meus canudinhos. Sabe aquele canudinho? Se não tem aquele canudinho que vem na na caixinha de suco? Aquele canudinho que você tomou refrigerante, né? Qual que é canudinho? Tem bem grossão, que nem o meu, tem mais fininho, o que você tiver aí. Prô, não tenho canudo. E agora, como que vai brincar? Tem jeito sim, minha gente. Ó, rolinho de papel higiênico. Vou mostrar pra vocês que é possível brincar de bolo de sabão com rolinho de papel higiênico. É facinho também e bem legal. Uma outra maneira, né? Pra gente brincar. E eu tenho aqui, acreditem, se quiser, a natureza também pode nos oferecer coisas pra brincar. Vou mostrar aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui? É uma folha de pé de mamão. Sabe a fruta mamão? Vocês já viram um pé de mamão? Gente, eu tenho aqui no meu quintal. Ele é bem alto, ó. Suei pra pegar essa folha dele, ó. E a folha dele tem esse canudo aqui, ó. Esse caulezinho. Esse caule da folha do mamão, que eu vou cortar aqui agora, que eu deixei assim pra mostrar pra vocês, ó. Como que é uma folha de mamão. Mas agora eu vou cortar, porque eu vou usar somente o caule. Ó, cortei. Esse aqui eu não uso, então. Joga pra lá. Aí, ó. Ficou um canudinho. Ele tem um furinho, tá? Por isso que dá pra fazer bolha de sabão com ele. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tem um furinho aqui, ó. Que dá pra gente fazer a bolha de sabão. Já vou mostrar pra vocês. Mas, enquanto isso, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Vai pegar o potinho. Primeiro, o básico. Os canudinhos, ó. Gente, cuidado pra não beber a água. A água com detergente. Nós devemos tomar água limpar. A aguinha lá, que tá na torneirinha, que tá no galão de água. Essa é a água apropriada, tá? Esse aqui não pode beber. É só molhar e depois assoprar. Olha que linda a minha bolha. Ah, adorei. Vocês gostaram? Ó. Estourou. Essa estourou. Essa é o meu tempo de sair voando. Ih, falhou. Uh, mais uma. Opa. Falhou de novo. Ó, saiu duas. Vocês viram? Ai, que legal. E essa brincadeira, faça no quintal, tá? Senão, às vezes, vai começar a molhar lá e a mamãe pode ficar brava, né? Molhar a sala, vizinho, quarto, daí não vai ser legal. Então, vai lá na garagem, vai no quintal, procura um espaço bem gostoso, que esteja um vento, um ventinho gostoso, que a bolinha, ó, a bolha de sabão vai embora, né? E ela pode ser grande, pode ser pequena, aí vai de você e assoprar devagarzinho. Olha o que eu vou trazer agora. Vou pegar três canudos. Vamos ver se dá certo? Eu nunca fiz. Vou fazer agora aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vai que dê, né? Fica legal se você tiver assim de canudo. Ó. Olha, meu Deus. Será que eu não consegui assoprar tudo isso? Uh! Saiu um monte de sacos. Adorei. Ai, que lindo! Adorei. Ó, depois eu vou lá no meu quintal brincar com o meu filho e com meus cachorros. Opa, falhou. Então, ó, até com três canudinhos, o quanto você tiver aí. Lembrando que tem que molhar e assoprar, tá? Não vai ficar assim, ó, com a boca no potinho. Não pode. Não, não, não. É só molhar, tira. Ah, não caiu. Mas é assim, tá? E agora, com o caule do mamão, ó, com a folhinha do mamão, que eu tirei o caule, vou fazer pra vocês, pra provar que dá certo. Ah, quando eu era pequena, da idade de vocês, bem pequenininha aí, bem pequenininha, três aninhos, eu fazia um sacinho. Porque eu também não tinha sempre canudo. Mas como eu morava lá no sítio, que tinha bastante pé de mamão, a minha mãe, meu pai, sempre pegava pra eu brincar. Aí eu brincava com meus irmãos, o bem legal. Opa! Quer ver só que não vai funcionar? Ai, meu Deus. Opa! Saiu! Ó, viu que bonito? Uh, vou tentar fazer uma bem grandona agora. Ó, estourou. Tá vendo só? Então, o caule do mamão também dá. E agora, nosso rolinho. Esse aqui, eu acho que é o mais fácil pra vocês, viu, crianças? Pequenininhas aí. Assim também. Nós vamos molhar um dos lados dele. Deixa eu ver aqui, ó. Qual que é lado? Vai molhar. E vai assaltar, ó. Ui, estourou! Vocês viram que tamanho de bolha que eu fiz? Vocês viram? Olha aqui, ó. Bem grandona. Ui, estourou! Ui, meu cachorro tá latindo, gente. Ó, com o rolo do papel, esse aqui, ó, fazem bolhas maiores, bolhas grandes. Já com o canudo, a bolha sai menor, sai pequena, tá bom? Mas, olha, gente, com o canudo, eu gostei mais. Tá? Estourou. Aí vai dar imaginação de vocês, tá? De fazer assim. Usando canudo ou usando rolinho de papel e gênero, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam aí com os filhos de vocês, com as crianças, tá? Aproveite esse momento, invente brincadeiras e se divirtam. Beijos e... Tchau, tchau. Obrigado.